Música Realizada hoje em Rio Branco a audiência de instrução e julgamento do processo que apura o atentado contra um policial militar no recanto dos Buritis. O motivo da tentativa de homicídio teria sido uma abordagem policial. O sargento Everaldo dos Santos Aguiar não aceitou ficar frente a frente com os dois homens que são acusados de tentar lhe matar em setembro do ano passado. O militar sofreu uma emboscada quando foi fazer a entrega de marmitas em frente a uma empresa na BR-364. Quando saiu do carro, quatro homens começaram a atirar. Ele ainda revidou, mas foi alvejado seis vezes. Dois tiros foram no abdômen, dois nas pernas e dois nos braços. Mata, mata esse vagabundo, mata que os outros já devem estar vendo, já devem ter o mesmo cheiro. Isso é possível para alguém ligar, para chegar, alguém sair ali dentro da transportadora e eles, até eu tinha lá no ativo nenhum. Eu simplesmente olhei para ele e falei, já que eu morro, eu morro com o homem. Empurrei ele, ele caiu. Ele caiu, caiu assim, a minha pneumonia. Quando ele caiu, ele atirou, foi o mesmo tipo que eu levei. Ela transpassou isso aqui, a minha marinha. Ela vazou. Ela deu aqui e saiu aqui. Aí eu peguei, simplesmente olhei para o que estava com a minha arma, me agarrei com ele. Esse que estava com a arma, foi o primeiro que tu subiu o cano nas costas de cima. É. Peguei, me agarrei com ele, que era o pai da que tinha, me agarrei com ele, eu falei que eu dei no chão e comecei a colar. Eu dei no chão dos outros atirando. Em mim mesmo. Por sorte, o sargento conseguiu se recuperar sem sequelas e hoje torce para a condenação dos acusados. Dos quatro homens que atiraram, ele reconheceu três. Dois participaram da audiência de instrução nessa terça-feira. Marcos Rafael Alves de Almeida e o Anderson dos Santos. São apontados pela polícia como membros de uma quadrilha perigosa do bairro Recanto dos Buritis. Mas segundo a defesa dos réus, não existem provas que foram os dois acusados pelos tiros desferidos contra o sargento. Existe apenas a palavra da vítima. Não existe prova nenhuma. O Anderson simplesmente, só porque foi ao hospital, disseram que foi ele que era o atirador, o atirador, o atirador. Mas é simplesmente uma falha de quem está acusando. Eu acho que essa pessoa deveria ter mais Deus no coração. E dizer a verdade, porque nem o gerente da transportadora, as pessoas que estavam ali em volta viram ninguém atirando. O motivo da tentativa de assassinato foi uma abordagem feita um dia antes pelo sargento Ajonatas de Souza, irmão de Wandson. O sargento Everaldo acertou um tiro em Jonathan, quando ele desrespeitou a ordem para parar. Como vingança, membros da quadrilha foram matar o sargento, que hoje anda com medo de ser atacado novamente. Depois da instrução, será realizado o julgamento dos dois acusados, que hoje estão presos na penitenciária de Rio Branco. Tchau.